Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a SNEC, maior evento de energia solar do planeta, onde mais de meio milhão de pessoas se reúnem para participar de uma conferência e uma feira que vai discutir aqui o futuro da energia solar fotovoltaica no mundo. Esse evento traz para a gente a oportunidade de discutir políticas, discutir o crescimento do mercado, tecnologia, inovação, fazer negócios, conhecer empresas, conhecer novas tecnologias também. Então eu quero agradecer o trabalho das empresas chinesas que têm ajudado o poder solar a se tornar a segunda maior source de eletricidade no Brasil. E eu estou aqui com ninguém menos que a Sônia Dunlop. A Sônia é CEO do Global Solar Council, que representa o setor nômico internacional, e vai dividir com vocês um pouco também da visão do Conselho Global sobre este evento e o mercado. Obrigada, Rodrigo. Eu chamo-me Sônia Dunlop e eu falo em inglês para o resto do vídeo. Meu nome é Sônia Dunlop, eu sou CEO do Global Solar Council e estou muito honrado de falar com você no Brasil. Eu estou aqui em Sônia, no SNEC, a maior exposição solar e conferência do mundo, para representar a indústria solar, para unir a indústria solar a nível global, em todas as partes da cadeia de valor, em todas as regiões do mundo, na América Latina, aqui na Ásia, na Europa, na África, em todos os lugares do mundo, para realmente trazer a indústria solar e, como uma voz unida, dizer o que precisamos de global policy makers, o que precisamos dos mercados e o que precisamos de fazer dentro da indústria, e trabalhar para aumentar os estandardos, aumentar os estandardos de ESG, aumentar a qualidade, habilidades e treinamento e garantir que nós entregamos 8 terawatts ao final do evento. Obrigada. Continuaremos as atividades cobrindo também uma participação da AB Solar, num evento que acontecerá no primeiro dia, no período da tarde, aqui da conferência, em que a gente vai discutir um pouco os mercados fotovoltaicos ao redor do mundo, com participantes de outros setores, moderados pela Sônia, pelo Global Solar Council. As expectativas, os números aqui apresentados pelos organizadores, são recordes. Meio milhão de pessoas que deverão estar aqui, uma área total de 400 mil metros quadrados, de estandes e na exposição, e, além disso, mais de 3 mil expositores, quer dizer, são números impressionantes de um evento que só faz crescer, e que tem reunido cada vez mais energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia elétrica e hidrogênio verde. Sônia, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Obrigada. E eu espero que as nossas discussões e os próximos passos ao longo dos dias da SNAP. Obrigada. E espero estar com vocês no Brasil muito brevemente. Obrigada.